É minha, é meu amor Deus me fez pra você Deus fez você pra mim Eu sou teu, você É minha, é meu amor Nunca te esqueças, eu te amo De coração, eu não me engano Eu me sinto como um menino Apaixonado ao teu lado Eu vou seguindo Nunca te esqueças, eu te amo É verdadeiro, eu não te engano Meu anjo, minha esposa acompanha Quero viver contigo Quero viver contigo Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida